No Mãos à Obra desta semana vamos fazer um banco corrido. Carlinhos, se bem se lembra não havia aqui casa de jantar. Pronto, então vamos fazer o banco corrido da mesa da casa de jantar, ok? Eu fui ao Le Roi Merlin e trouxe tampos de madeira. E agora vamos cortar os tampos, criar umas verticais e fazer um banquinho corrido. Bom, este tampo é um tampo de Le Roi Merlin em madeira, tem um determinado com uma largura e um comprimento, neste caso tem dois metros e meio. Qual é a largura que você queria para o seu banco? Dois metros e meio com cinquenta de profundidade. Só que isto é bancada de cozinha. Exatamente. Isso significa o quê? Significa que nós, você, demos o trabalho, vamos ter que cortar o tampo aqui, mas lá em casa, se quiser, pode mandar cortar à medida certinha no Le Roi Merlin. Portanto, vamos cortar este tampo com cinquenta por dois e meio. Certo. E criar os pés verticais que fazem o banho. Vamos lá cortar. Vamos explicar aqui estas coisas todas. Bom, já cortamos o tampo e já cortamos os pés. E agora vamos fixar o tampo aos pés. Nós temos duas soluções ou mais, mas as duas soluções sempre são. Chegar aqui, encostar. Vamos cortar os pés e a parafusar direto. Mas como a Teresa não quer parafuso à vista, o que é que eu trouxe para o meu irmão? Umas esquadras, que são estas, são resistentes, que eu vou aplicar por baixo, aplicar parafuso num lado e no outro e temos uma que feita. Bom, para isto ficar mais resistente e bem colado, o que é que eu vou aplicar? Cola branca. Muito importante. Neste género de madeiras que estão virgens, que não têm absolutamente nada, é necessário aplicar-lhe um verniz. Isto porquê? Para não manchar e estabilizar a madeira. E a madeira não dar de si. Deem uma ou duas de mão, que é para ela ficar perfeita. E a madeira não dar de si. Deem uma ou duas de mão.